Oi gente, chegamos e chegamos muito bem, eu falo que você precisa vir todo dia no cantinho da moda porque todo dia tem novidade. Aliás, aliás, com essas duas estão o luxo, o supra sumo do luxo, meu Deus do céu. Fernanda, bom dia. Bom dia Rodrigo, bom dia gente. Hoje a gente quis fazer uma coisa diferente. Vou começar pelo look da Silvinha. Que vai desfilar, põe a música aí, luz na passarela que lá vai a Silvinha desfilando esse super look que você encontra aqui. Rodrigo, olha que vestido mais maravilhoso, gente. Ele é super fluido, tá? É uma viscose bem leve, ele tem esse franzido no barrado, ó, que pra quem tem quadril, olha como que disfarça, como que ela ficou bem acenturada, uma leve manga princesa e botões na parte de trás, mas é fiquitíssimo. É só um enfeite mesmo. Gente, não precisa falar muito, né? Maravilhoso. Viu? E ela tá linda. Eu falei pra ela, você devia comprar, porque tá muito bonito. Aliás, eu tenho dois exemplos aqui hoje, a gente já vai mostrar muitas novidades pra você, fiquíssimo. Tenho dois exemplos aqui de mulheres lindas que só enaltecem a beleza com roupas do cantinho da moda. Essa é a prova. Linda, linda as roupas que só vem pra complementar, porque como eu já disse, não dá pra gente sair pelado pra rua. Então precisamos de roupas. E as roupas, eu tô até com vergonha hoje aqui com meu jeans básico, meu uniforme empobrecido. Ouvi, tá, Fernanda? Empobreci o look das meninas com o meu look. Mas olha cada coisa linda. Bom dia, Silvia. Bom dia, bom dia, gente. Uma ótima quinta-feira pra vocês. E realmente, a roupa valorizou muito, Rodrigo. Tanto que a hora que eu vesti a peça, que eu vi pedir opinião das meninas, né? Elas falaram, Silvinha, é uma outra pessoa. E realmente, como que a roupa valoriza a gente, meninas? Vale a pena passar aqui e conferir. Eu falo, antes de repetir. Ó, Fernanda, dá uma olhada. Dá uma olhada. O Bruno vai ficar bravo. Mas dá uma olhada, gente. Bravo porque a gente tá expondo, né? A esposa dele. Bruno, você sabe que é tudo pra que a mulherada veja que só aqui tem o bom, o excelente, o melhor. É só aqui. O resto é papagaiada. Fala do seu look. Eu ia pôr um vestido também, mas a gente me resolveu fazer duas propostas de roupas diferentes pra você aí que tem outro estilo, né? Saber que tem pra todos os gostos. Esse aqui é um cropped, gente, ó, que não mostra a barriga. Tá vendo? Eu sou alta, não mostra. Esse cintinho também tem pra vender na loja, que é novidade agora. Tá super na moda. Essa calça, gente, ó, ela cai super bem aqui no quadril. É larguinha na perna. Não marca, ó. Sempre falo pra vocês que a roupa daqui valoriza sem marcar. É um sexy sem ser vulgar, ó. Cropped na medida. Vem falar que essa cor, gente, é a cor do inverno. Olha que chique isso aqui. É a cor do inverno, a cor do outono, a cor do verão. É a cor da estação. É a cor do momento. Porque ficar falando muito inverno, esperar o frio é verdade. O Lucas tá mostrando muitas opções de camisetes, camisas. Olha que coisa linda, Fernanda. Mas é lindo mesmo, gente. Olha isso. É uma blusinha, gente, de lese de algodão, tá? Então é um lese verdadeiro, lese de algodão. E os colares também veio reposicionando, viu? Ah, vou mostrar. Já vou falar. As Índias Pataxós trabalharam. Vamos cá, vamos cá mostrar os colares das Índias Pataxós, os colares que vêm direto da Amazônia pra você ver a sustentabilidade fazendo parte da sua beleza. Vai. Eu vou aproveitar, gente, que tá no ao vivo, pra vocês verem, ó. Olha como que a blusa de básica passa a ser uma peça super chique. Então, assim, ó, qualquer cor, misturar as cores também é bem legal. Você pode colocar um azul marinho com terra, com terracota, um bege com vermelho, fica lindo. E são várias cores. E os tintinhos, gente, olha que chique que fica aqui. Até na vitrine tem um também, tá? Ele valoriza, dá um ar de glamour pra peça, viu? Viu? Você tá glamourosa, rainha do funk quase, hein? Viu? Não acabou ainda. Tem mais, tem mais novidades que chegaram pra vocês. E é assim, ó, esses tons continuam. Lembra que a gente vem falando desde o finalzinho do ano passado em relação a tons claros ou tons, é... cores lisas, né? Olha que chique esse, Fer. Vai, fala aí que eu vou mostrando aqui. Você viu que tudo... Gente, como você falou, Rodrigo, aqui não é um lugar que faz muito frio. Então, assim, ó, é um casaquinho leve. Olha isso, botãozinho de Madre Pérola. Pra usar à noite o casaquinho. Isso, pra usar à noite. Você que vai numa missa, numa igreja, já consegue usar. Olha o vestido, gente. É um tubinho curto. Com esse casaquinho. Hum, o colar aí cai super bem, viu, gente? Um escarpão pronto. Tá pronta pra festa. Viu? Dá pra ir direto do trabalho, inclusive. É só pôr o casaquinho e o colar vindo direto da Amazônia. Já mudou completamente seu look. E o que temos aí, Fer? Agora eu vou pegar sua frase. Vai. Isso aqui é o grito da moda, gente. Olha isso aqui, ó. Tomara que caia, tá? Ele tem essa leve fenda na parte da frente. Essa calça também é uma alfaiataria bem estruturada. Bolso-faca fica maravilhosa, gente. Só provando. Quer modernidade? Tem também. Olha isso. Viu? E temos mais, inclusive, aqui do lado. Outro conjunto. Vai, Fer. Rodrigo, mais uma peça aí de cor neutra. Gente, isso aqui é o que vai usar. Pode apostar que tá super na moda, ó. Tem esses pês-pontos que valorizam a peça. A calça é uma alfaiataria. Levanta bumbum, tá? Ó, fica maravilhosa. A vaca, a calça é a alfaiataria desse conjunto lindo. Além de tudo, levanta o bumbum. Quando ela tem o bolso baixo, ela dá um formato melhor pro corpo, vamos dizer assim. Obrigado pela informação e pela dica. E aqui são... Dois blazers, gente. Mas tem vários, viu? Várias cores. Esse aqui, ó, é um risca de giz que tá super na moda. É tendência. Olha isso, Rodrigo. Gente, detalhes que valorizam cada vez mais a peça pra vocês. E esse aqui, ó, eu peguei um moda plus tamanho 50, mas eu tenho até o 54 blazer aqui, viu? Ó, que legal. E esse é aquele pretinho básico. É leve, é super leve. Eu só não falei blazer porque achei ele barato. É, barato. Além de barato, eu achei ele leve. Por isso que eu não falei blazer, entendeu? E é mesmo, Rodrigo. Ele é super leve, gente. Você aí que usa moda plus e quer uma peça. Olha que graça. Ah, lá. Tá vendo? Ele não é um simples blazer. Martin Gallen. Olha que chique. Que chique é. Não é coisa que a gente aprende no cantinho da moda. É coisa que a gente aprende com a Fernanda. E, viu? Temos mais. Temos os vestidos. Tem a Ângela atendendo. Tem a Silvinha que já tá também atendendo. Eu já tô agradecendo a todo mundo. A loja tá cheia de gente comprando. Viu? Corre. Corre pra você não ficar sem, viu? Fernanda começou pelo azul. Então vamos pelo azul. Eu apaixonei, gente, nesse modelo. Achei ele um decote muito sensual. Um midi na medida. Nossa, não tem palavra pra descrever o quanto esse vestido fica impecável. Viu? Então você vem correndo pros cabos. Não é capaz da Fernanda fazer em seis vezes no crediário. Assim como você pode fazer. Pode fazer em seis vezes no cartão. É, fica à vontade. Olha esse. Então esse é estampado. Que também continua na moda. Claro, eu seguro pra... Quer falar sobre ele? Eu já falei que continua na moda. É estampado. Vai, viu? Vai te deixar mais linda ainda. Eu falo. Já hoje tô provando que as roupas do cantinho da moda só inaltecem a sua beleza. Olha esse, então. Gente, esse aqui, olha que legal. Ele é um evazezinho no joelho, tá? Decote em V alongado e manga levemente princesa. Rodrigo, esse tecido de viscose, ele é bem fluido. É bem leve, viu, gente? Bem legal. Que legal, viu? E o mais legal de tudo é que a Fernanda fala sem ver a frente do vestido. Que é mais legal. Ela sabe tudo. Ó, esse é a sua cara. Fala sério. Gente, esse vestido, esse cinto, vamos dizer assim, né? Esse cordãozinho dele, pode ser usado tanto na frente quanto atrás. Ele tem um decote meio canoa, manguinha 3 quartos e super leve. Pode usar agora. No friozão pesado, joga aí um casaquetinho, um blazer em cima, vai ficar um rarrazo. Viu? Olha que vitrine linda que tá a vitrine do cantinho da moda. Vocês tão vendo, né? Tá bonita, né, Fer, essa vitrine. Meu Deus do céu. E viu? E é facinho pra você chegar também até a loja, tá? Você sabe que ela fica no cruzamento das grandes avenidas aqui nos altos da cidade. E temos mais um look pra você. Ó, gente, esse vestido, ele também é impecável. Também em viscose, bem fluido. A estampa, gente, desse vestido, ela tem poucas cores, que já é pra outono e inverno. Manguinha 3 quartos, um decote IV maravilhoso. E o latex, ó, a mulherada adora. Por quê? Gente, você engorda, você emagrece, o vestido continua servindo. Devia vender camiseta pra homem com latex também. Engorda, emagrece e tudo mais. Viu? Você viu quanta coisa bonita? Tudo isso chegou essa semana. Ou melhor, chegou ontem. Tem coisa que chegou agora há pouco, diga-se de passagem. Então, eu faço o seguinte. Vem enaltecer a sua beleza. E a sua beleza, a sua beleza, que já é sua de verdade, verdadeira, vai ficar muito mais bonita com as roupas do cantinho da moda. Porque só aqui tem a qualidade e a exclusividade que você merece. Os colares das Índias Pataxosa. A gente ajudando a Amazônia. A gente ajudando o ecossistema. A gente ajudando o meio ambiente. E a exclusividade e qualidade que você já conhece. Pode vir, você da região, aproveite o final de semana. Vai vir pra já ou venha pra cá. E torre o cartão de crédito sem dó nem piedade. Porque vale a pena, viu? É roupa pra marida toda. E aproveita, vem com o marido. Tem roupa masculina também, né, Fê? Tem, gente. Tem sim, ó. Tanto camisa polo, camiseta, bermuda, slim. Tem também, Rodrigo, aquelas retas. O pessoal tem procurado bastante aqui. Pra quem não gosta de perna muito justinha, gente. Tô falando de uma maneira simplória. Pra vocês entenderem. A perna mais reta, ela não é aquela perna que fica grudadinha no homem. Ela fica mais tradicional. Então, tem também. Tudo isso e muito mais com a qualidade que você merece. Com a exclusividade que você tem direito. E pra enaltecer de verdade. O Lucas vai ali na frente. A gente vai vir aqui pra terminar mostrando. Como é que é a Bela e a Fera, né? Como é que é? Tem aqueles ditados, aquelas duplas. A Bela e o Fera. Tá aqui. Fer, obrigado. Obrigado às meninas. E ó, é só isso. Venha enaltecer a sua beleza. Porque não se esqueça. Você já é linda. A roupa do Cantinho da Moda só vai fazer você, além de mais linda, ficar exclusiva. E chamando atenção em todo lugar. É isso que a gente quer e é isso que vocês gostam, né? Como que é? Que você falou que não é jingle, é... O slogan. Eu vou pôr isso de slogan, gente. A roupa do Cantinho deixa você cada vez mais linda. É verdade. E aqui tem, do supermercado ao super evento. Tem pra todo mundo, pra família toda. E eu tô esperando você, assim como as meninas superpoderosas. Que estão te esperando, estão aqui te esperando pra você ter sempre o melhor. Vem pro Cantinho da Moda. Pode vir que vale a pena. Querê.